Salve aí galera! Empresa está fácil! Pessoal, é o seguinte, vou pela décima vez vou acertar o relógio aqui do carro da minha irmã e agora estou tendo o apoio aqui da minha secretária Mari que ela vai aprender aqui e agora você vai assistir o vídeo toda vez do padrinho e vai saber fazer, né Mari? Então o que a gente vai fazer? Vale atrativo, vamos ligar, achar da ignição Aqui, você vai vir aqui nesse conjuntinho aqui onde tem um farol de milha é onde você vai mexer aqui, no menu e ele vai alterar lá no painel vamos mexer menu, entramos no menu agora aqui, setinha para cima mais setinha para baixo menos é onde eu vou mexer o que eu quero mexer? bagageiro, revisão teclas aviso deixa eu baixar o volume aqui direitos autorais estou continuando mexendo aqui, pessoal mais unidade de velocidade ver rádio aqui, ajustar data então a gente vai querer ajustar a data primeiro menu como está lá agora a gente vai alterar aqui no mais e no menos vamos alterar o ano primeiro apertando mais até chegar 2022 acertei o ano agora eu vou apertar menu para a gente acertar o mês vamos colocar mês 5 vamos apertar no mais até chegar no 5 lá acertei o mês menu de novo hoje são 7 então a gente vai diminuir aqui vamos no menos que ali está no 12 vamos diminuir até chegar nos dias 7 correto lá a data está correta, Mari? então vamos está certo então vamos para o menu agora a gente vai ajustar acertamos aqui agora a gente vai passar vamos para o mais ajustar a hora quantas horas aí, Mari? menu de novo olha aí quantas horas para a gente acertar agora é 13h10 13h10, então aqui vamos acertar aperta o menu de novo ó, hora mais uma vez o menu para ele piscar a hora ó, piscou vamos aumentar no mais até dar 13h 13h quanto, Mari? 13h10 então vamos apertar o menu de novo para mudar para minuto agora vamos diminuir para chegar no 13h10 ó, certinho a hora aí, Mari está certo? então agora a gente vai no menu ó, pode sair do menu vai apertando até sair opa, aqui ó agora vamos para o mais para sair fora desse menu tá, tá de velocidade sai do menu para apertar menu saiu, ó sábado 7 de maio 13h10 certinho, Mari? certinho então pede para o pessoal para curtir o vídeo curtem o vídeo se inscrevam aqui no canal Empresa Está Fácil um abraço fiquem com Deus tchau valeu, Mari Tchau 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 E aí